Silêncio Que eu quero ver ele crescer Sobre o silêncio da manhã Sem ouvir voz de mais ninguém Só o murmúrio do meu canto Neste embalo vai e vem Sinto no peito O amor crescer Cresce depressa Sem envelhecer Silêncio Meu novo amor acaba de nascer Não falei nada por favor Que eu quero ver ele crescer Sobre o silêncio da manhã Sem ouvir voz de mais ninguém Só o murmúrio do meu canto Neste embalo vai e vem Sinto no peito O amor crescer Cresce depressa Sem envelhecer Sem envelhecer Silêncio Silêncio Meu novo amor acaba de nascer Não falei nada por favor Que eu quero ver ele crescer Que eu quero ver ele crescer Neste embalo vai e vem Só o murmúrio do meu canto Neste embalo vai e vem Vai e vem Vai e vem Vai e vem Silêncio 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 Silêncio